Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso vestido, né, da nossa bonequinha Alice. Então pessoal, eu fiz aqui, né, a blusinha, né, como eu tinha feito, eu ia fechar aqui, né, fechei, aí experimentei nela, tá bem bonitinho, eu gostei. A manga, eu deixei assim pra vocês verem, no molde ela está assim, ó, desse jeito aqui, tá vendo? Tá bem compridinha. Aí o que você pode fazer? Se você quiser botar ela curtinha, assim, larguinha, é só aumentar essa bainha aqui, diminuir, né? Aumentar não, diminuir aqui, ó. Aí você faz uma bainha mais grossa. Eu vou deixar o molde com ela desse jeito que eu mostrei pra vocês, compridinha. Mas aí é só cortar aqui, ó, e fazer uma bainha curtinha, ela vai ficar assim. Ou deixar ela assim, né, como eu deixei essa aqui, olha, e coloquei aqui uns pontinhos com a linha, deixa eu tirar a blusinha aqui pra vocês verem melhor. Aí eu peguei uma, essas linhasinhas de bordar, você pode usar linha de crochê, né, essa linha, mas... Epa, peraí. E essa, cadê a linha? Essa linha aqui é um pouquinho mais grossinha, né? Aí o que eu fiz aqui, ó, depois de pronta, desse jeito aqui, olha, eu marquei aqui o meio, né, que eu quero dar um lacinho aqui em cima. E você pode também estar colocando elástico, tá, pessoal? Aí aqui, ó. Aqui, acima da bainha, tá vendo? Aí eu fiz uns pontinhos assim, contornei toda a manga. Né? Aí você vai fazendo isso aqui, depois é só dar um lacinho ali onde começamos. Eu gosto também de fazer, opa, de fazer assim que... Fica assim bem artesanal, né, aqueles pontinhos à mão. E... E assim vai, né, pessoal? Agora, na... No shortinho dela também, eu fiz também uns pontinhos assim pra amarrar, pra ficar uma... Um shortinho assim fofinho. Ó, então aqui, olha, é isso aqui, tá? Eu vou dar um... Vou cortar aqui, depois eu dou um nozinho, um nocinho. Ó, então é isso aqui que eu fiz nessa manguinha aqui, tá, pessoal? Assim, ó. Mas se vocês quiserem colocar elástico, aí vocês veem aí, tá? Então, aqui, deixa eu mostrar logo o shortinho. Ó, já coloquei o elástico, né, aqui. E aqui eu fiz... O que eu fiz na manga eu fiz aqui, olha. Só com a linha branca de crochê, ó. Fiz uns pontinhos. Eu vou colocar nela. O avental dela, pessoal, vou fazer um avental bem simplesinho, porque eu lembro que numa alice que eu tenho aí, que eu fiz, que é a primeira alice que eu fiz, ela tem um aventalzinho com aquele peitinho aqui em cima, sabe? Aquela partezinha de cima. E até fiz umas pinturinhas imitando uma carta, né? Paralho, né? Será que é um daquilo? Aí, ficou bem legalzinho. Então, aqui, ó, vou fazer isso aqui, vou dar um lacinho. Aí, já tem um... Um avental, né, desse tipo, assim. Mas... Esse aqui eu vou fazer bem simplesinho. Aqui eu vou dar um lacinho também. Isso aqui você pode também colocar fitinha ou colocar elástico, tá, pessoal? Isso aqui é só uma opção, tá? Ó, aí fica fofinho. Então, aqui, pessoal, olha, eu vou... Né, aqui eu fiz o franzido, né? Medi aqui a sainha dela. A sainha eu com a bainha já pronta, né? Tá com 11 cent... 11, não, 12 centímetros essa altura aqui. Mas ainda vai diminuir mais um pouco, porque eu vou grudar aqui, né? Vou costurar aqui. Então, aqui, olha, pessoal, eu não vou embutir, não, tá vendo? Porque aqui eu fiz uma costura. Eu não... Só embutir. O que ficou bem acabadinho foi essa parte aqui, né? Aqui não, aqui tá normal, tá vendo? Eu fiz um zigue-zague, uma costura e um zigue-zague aqui também. Então, não tem aquela abertura pra mim tá embutindo a... A sainha, né? Então, é só colocar aqui, ó. Frente, ó, direito com direito. Aí você vai acomodar aqui, olha, todo esse franzido na parte da blusa do vestidinho, né? Da parte de cima do vestido. Na parte superior do vestido, né? Vamos falar certo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o franzido desse tamanho aqui, ó. Dessa... Todo esse tamanho aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou medindo aqui pra ver se depois eu vou acertando assim, arrumando melhor, né? O franzido. Mas, por enquanto, eu vou colocar do tamanho dessa blusa aqui. Da parte de cima, então... Aqui, acho que eu já dei um nó, nem sei. E assim, você vai acertando. Então, pessoal, o que eu fiz aqui foi acomodar aqui a parte de baixo do vestido, ó, todo aqui, olha. Coloquei um alfinete, vários alfinetes, né? Eu dizendo, ó. Vai ficar assim quando eu costurar, né? Ó. Então, eu vou passar uma costura aqui, olha. Em tudo isso aqui. E eu vou passar uma... Um zigue-zague, né? Quem tem um overlock, passa um overlock, né? Fica perfeito. Então, quem não tem, como eu aqui, eu vou passar um zigue-zague depois pra fazer um acabamento, tá, pessoal? Então, é só isso aqui, o vestidinho, tá, pessoal? Rapidinho, eu vou fazer isso. Então, meninas... Ó. Costurei aqui o vestidinho. E aqui, passei um zigue-zague, tá? O acabamento ficou assim, ó, todo um zigue-zague, mas tá bem bonitinho. Aqui você mede, antes de terminar aqui o final, você mede assim, ó, pra ver se tá certinho. Ó. Tá? Pra não ficar torto. E aqui atrás, pessoal, você pode botar um ganchinho, um colchete, aquele botãozinho de pressão, um pedacinho de velcro, tá? Então, agora eu vou vestir na nossa Alice. E vai faltar agora o avental e o lacinho da cabeça, né? Que é bem simplesinho também. Ó. Se você quiser, aqui, tá vendo? Olha. Bota aqui uma... Um botãozinho, uma pressão, uma... Um ganchinho, né? Um colchete, qualquer coisa que você queira colocar, tá, pessoal? Eu não vou colocar porque... Não há necessidade de colocar isso no vídeo, né? Depois eu boto aqui um velcro. Não gosto de colocar velcro porque é mais fácil pra tirar, se a criança quiser brincar, né? Ó, começou a bateção. Então, aqui, pessoal, olha... Isso aqui, se quiser deixar aparecendo, aí você pode deixar, fazer uma bainha mais fina, pra aparecer, né? Se você quiser. Então, aqui, eu vou fazer um lacinho. Gostei muito dessa manguinha assim. Então, pessoal, se você... Se você tá gostando do vídeo, deixe seu like. E agora, eu vou fazer o avental. Eu vou medir aqui, agora eu... Ver se a medida que eu fiz aqui tá bom. Então, aqui eu medi uma tira, né? Que é a tira que vai ficar aqui, assim, ó. Aqui, assim, deixa eu ver aqui. Ó, essa tira vai ficar com um nozinho aqui. Só um nozinho. Se quiser um laço, aí você faz maior, tá? Mas a medida que eu vou... Deixar uma coisa só pra um... Então, aqui já tem um... Ó, vai ficar assim. Tá? Então, essa medida do avental vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, aqui, olha, eu vou... Já fiz aqui um franzidinho. Mas antes, eu me apressei, não precisava. Eu vou fazer a bainha aqui, ó. Toda a volta, tá? A primeira bainha. Depois o franzido, tá? Então, eu vou fazer uma bainha aqui, aqui, aqui. Então, pessoal, eu fiz a bainha, né? Aqui, aqui nas pontas e aqui embaixo. E aqui eu fiz um franzidinho, né? E... E agora eu vou... Puxar aqui essa linha pra franzir. Ó. O avental é bem simplesinho. Assim. Então, aqui, pessoal, olha só. Eu vou... Isso aqui é uma tira, né? Que eu tenho... A medida tá lá no... Eu vou colocar pra vocês. Como eu falei, então, o que que eu fiz? Eu peguei essa tira... Acho que ela tem quatro centímetros. É, tem quatro centímetros aqui de largura. Então, eu medi assim, olha. Assim. Passei, né? Dobrei aqui no meio. Depois eu dobrei as pontas, eu formando um viés. Né? Assim, ó. Tá? E aqui também eu já dei uma dobrinha aqui, ó. Pra quando eu for costurar, não ficar essa ponta assim, cheia de linha. Então, foi esse aqui que eu fiz. Eu fiz um viés, praticamente, né? Então, agora eu vou medir aqui o meio... Desse viés, ó. Assim. É esse aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui é assim o meio. E o meio, esse franzidinho aqui pra mim tá bom. Ó, que eu quero que fique assim, bem... Assim, né? Franzidinho. Então, aqui eu vou dar um nozinho pra não... Sair do tamanho que eu quero. Vou dar um nozinho aqui dos dois lados. É... E aí, pessoal? Você já começou a fazer a sua alice. É, tem gente que já começou a fazer. E aqui eu vou dar também outro nozinho. Ó. Então, aqui já tá o nosso aventalzinho. Aí, é que o meio dessa medida, olha... O meio, né? Eu vou encaixar aqui nesse viés, ó. O meio com o meio da tira. Já vou dobrar aqui. Ó, já vou colocar aqui dentro. Tá vendo? Na altura dessa viradinha aqui. E venho cobrindo com essa aqui, ó. Ó. Vou colocar um alfinete pra vocês verem melhor. Aqui onde tá o alfinete é onde eu vou costurar. Ó. Não, vai ficar assim o avental, ó. Aqui que eu vou fazer. Eu deixo aqui o alfinete. Quem não tiver muita experiência pra costura, faz um alinhavo aqui pra não costurar o alfinete, né? Pra ficar mais confortável. Pode alinhavar tudo isso aqui primeiro. Pra passar a costura na máquina com mais segurança. Tá vendo? Aqui eu vou fazer uma costurinha e venho aqui com toda a extensão da tira, né? E finalizo lá na outra ponta. Aí você pode fazer um alinhavo. Ó. Pra não... Perder o... Nada do viés. Aqui, tá vendo a viradinha, ó? Fiz uma viradinha aqui. Pra não ficar aquela coisa assim, ó. A tira saindo, né? A linha saindo, quer dizer. Ó, então é isso aqui, ó. Vou usar até mais um alfinete aqui pra ficar... Ó. Então é assim que vai ficar, ó. Onde tá o alfinete, onde eu vou passar uma costura. Pegando aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Segurando, né? A sainha lá dentro, que é o avental. Tá? Eu vou finalizar aqui. Então, pessoal, já fez o aventalzinho. Agora eu vou amarrar aqui na nossa Alice. Ó. E aqui, se você quiser um laçarote grande, aí você faz um laçarote, sabe, pessoal? Então, aqui, olha. O vestidinho dela tá bem simples. E aqui está a nossa Alice. Agora, o lacinho do cabelo, pessoal. Eu coloquei aqui uma fita, né? Essa fita aqui. Ela tem um centímetro de largura e o comprimento... 55 centímetros de comprimento com um centímetro dessa fita aqui. E aqui é uma rendinha, olha. Olha, que eu já tinha ali. Só tinha um pedacinho mesmo. Você pode colocar uma renda da sua preferência, tá, pessoal? Essa aqui é uma renda de... Deixa eu ver aqui. E quatro centímetros aqui, tá? Quatro centímetros. O tamanho aqui... Eu... Você pode colocar uns 15 centímetros para fazer o laço, tá? E aí é com você, né? Você pode fazer de tecido também, da cor que você quiser. Pode fazer vermelho, né? Então, agora eu vou colocar o lacinho nela aqui. Ó. Eita, ferro. Deixa eu botar aqui assim. Isso aqui faz para ficar quietinho aqui. Para vocês poderem ver melhor. Então, aqui está o lacinho. Eu vou colocar um pouco de cabelo para frente, né? Ó. Assim. E vou amarrar aqui embaixo. E aí, eu vou colocar um pouco de cabelo. E aqui você pode costurar também o lacinho, né? Para não sair. Então, é isso, pessoal. Aqui está a nossa Alice. Aí, você pode fazer um coelhinho para segurar, né? Se você quiser. Ó. Já é mais um acessório para valorizar a sua peça. Ó. Vou botar assim para vocês poderem ver melhor. Amei essa bonequinha. Eu gosto muito de fazer Alice. Então, aqui, pessoal. Dá uma olhadinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha. Deixa seu like. Obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Beijo, bom com Deus. Beijo, bom com Deus.